Bom dia amigos, hoje aqui em Resende, na Rádio 1580, Resende AM, conversando aqui com nossos amigos, o Mauro e o nosso amigo Mário Filho Neto, falando um pouco hoje sobre reabilitação vestibular e reabilitação neurológica, as novas tendências. E aí gente, o que vocês acharam aí do nosso bate-papo hoje? Show de bola, inclusive com participação de ouvinte, através do telefone da rádio, tirando dúvidas, e o Rafael esclarecendo muito bem, show de bola, mandou a ver. Muito bom mesmo. Deu para esclarecer um pouquinho sobre problemas neurológicos, reabilitação vestibular, esse nó todo que dá na cabeça da gente? Não só esclarecer, como a gente entender também, né, essa coisa toda que é reabilitação vestibular e neurológica, e tirando dúvidas, inclusive, sobre labirintite, e aprendendo que também criança tem labirintite, coisa interessante, porque a galera tem que se ligar, isso. Isso aí. Então, gente, hoje o encontro foi aqui em Resende, juntamente com o Mauro, aqui da Resende AM 1580, e o Mário Filho Neto, da Cura, né, na qual eu participo também, e bacana. Prazer estar aqui com esse pessoal bacana aqui, e foi importante para a gente estar mensurando um pouquinho sobre os trabalhos neurológicos e sistema vestibular. Obrigado aí pela oportunidade. Prazer é todo nosso. Ficou bacana? Aparece aqui com a gente. Forte abraço.